Vamos aqui então na pasta download, então aqui são os oito arquivos de y-metria e hidrografia dos municípios, das cartas, que sobrepõem o município de Pós-Caldas. Então vamos dar o ctrl-c e vou colar lá dentro daquela pastinha, vou criar uma pasta aqui específica para esses arquivos, então vou colocar aqui hidrografia e hipometria das cartas. Vou abrir, vou colar e vou extrair os arquivos, então estão todos os arquivos aí, vou deletar esses outros aqui para não precisar, então estão todos aqui. Feito isso, volto no quantos dias e vou importá-los. Vamos buscar, trabalho, aula, hidrografia e hipometria das cartas. Então eu já vou selecionar todos aqui, abrir. Vai perguntar uma série de coisas, qual que é o src e as feições de linhas, polígonos que eu vou querer importar de cada um dos arquivos. Então aqui vai ficar meio maçante nesse sentido. Então ok, selecionados os arquivos, abrir. Qual que é o src que a gente vai adotar? O que a gente criou, tá? Cadê ele aqui? sd69utm Cadê o que eu criei aqui? Deixa eu ver se tem... Aqui é o que eu criei, que a gente acabou de criar, ó. Tá aqui, sd69utm, vou usar ele então. Ok. E eu vou importar, vou selecionar menos o ponto. O linha e polígono eu vou selecionar. Deixa o ctrl apertado e dá ok. Novamente. Novamente. Linha e polígono. Como eu estou importando todos de uma vez, vai ficar... O ponto não, tá? Só linha ou linha e polígono quando tiver. Vai ficar maçante nesse sentido, como eu disse. Vem aí, polígono. Vem aí, polígono. Vamos aqui, ó. Você pode perceber isso. Line. Tá acabando. Então, nossos quatro... Todas as informações que a gente fez o download, já estão aqui no nosso projeto. Bom, vou tirar essa carta aqui impresso, pra ficar menos poluído. Deixa ela selecionada, aperto aqui pra sumir esse quadrante vermelho. Opa, não sumiu. Então, vou tirar ele. E vamos organizar aqui, dar nome aos bois. F2. Isso aqui é... Apertando F2. Episometria caudas. F2. Hidrografia caudas. Episometria. Botelhos. 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 Ah, já está pronto. Aqui. Hidrografia. Botelhos. Bom. Episometria. Hidrografia caudas. F2. Hidrografia caudas. Hidrografia caudas. Hidrografia caudas. Hidrografia caudas. Conde. E os demais elementos. Bom, isso aqui é... Reservatório. Reserva... E os demais, esse daqui eu vou deletar, remove, aqui não tem nenhuma feição que é importante para o nosso trabalho. Então está aqui, pisometria caudas, caudas, botelhos, botelhos, poste caudas, poste caudas, pisometria caconde, reservatório caconde, hidrografia caconde.